Pessoal, eu estou baixando aqui a música porque nós viemos aqui porque o ex-combatente aqui é que os valorosos heróis que foram tão distorçados como é que a hegemonia cultural na esquerda colocou os militares como se fossem os vilões e nós temos que sempre ensalvaram a história do nosso país daqueles que lutaram contra o fascismo, contra o casismo e que lutaram contra o padrinho do Brasil Pessoal, eu não é emoção Pessoal, eu estou vendo vocês aqui Estou me sentindo para o nosso cachorro Pois, eu sou o meu companheiro Obrigado por ter uma democracia Nem sempre dominado o fascismo É tanto público Uma verdade que se chama, a verdade é que campanha Que foi conferida, eu não percebi, isso da República Eu tenho ondas de ter vivido da pátria Perdi ao meu lado alguns companheiros Fala de Canhão, Fala de Capetro de Avião, Fala de Avião e Internadora. Eu tenho muito orgulho, muito obrigado, viva a democracia, viva o Brasil! O Brasil é adorada, em muitas vidas, tudo nasceu para a semana, o Brasil é e se sobe, estão no desistindo, a terra, a terra, a terra, a terra...